Olá, meu nome é Amanda Valadares e estou aqui para falar sobre sintomas locais em estudantes de pedagogia. Pesquisa essa, que é um recorte do estudo multicêntrico intitulado como Distúrbio de Voz em Estudantes de Licenciatura, Estudo Longitudinal, sob a coordenação geral da University of Iowa e participação de países da América Latina, sendo o braço brasileiro composto pela PUC-SP, PUC-Campinas e Ufoba. A voz é o principal instrumento de trabalho para os professores e os estudos encontrados observaram a prevalência de distúrbios vocais em professores, distúrbios esses que foram ocasionados pelo ambiente e condições de trabalho. Já estudos com estudantes de pedagogia, eles observaram a prevalência de distúrbios de voz sugerindo que esses problemas vocais podem se iniciar antes da atuação profissional. Assim, o objetivo dessa pesquisa é investigar a saúde vocal dos estudantes, caracterizar o início dos sintomas vocais, risco para o distúrbio da voz e fadiga vocal durante a formação profissional em pedagogia, licenciatura, no início e final do semestre letivo. Trata-se de um estudo exploratório, quantitativo, observacional e transversal com 85 estudantes de pedagogia. A amostra de conveniência foi constituída por estudantes de pedagogia coletada entre os meses de outubro a dezembro de 2023 e março a abril de 2024. Foram utilizados protocolos validados de autoavaliação vocal, como a escala de sintomas vocais, índice de triagem de distúrbio de voz e o índice de fadiga vocal. Sobre os resultados obtidos, na tabela 1, observa-se o perfil da população geral, onde a idade foi dividida entre menores e maiores de 25 anos, concentrando a maior parte em maiores de 25 anos, o gênero, a maioria foi o feminino, o semestre do curso teve uma maioria estabelecida no quinto semestre, em relação à prática, a maioria, embora esteja mais ou menos distribuída, uma pequena maioria referiu realizar estágio ou prática. Com o uso da voz sobre esses estudantes que referem realizar estágio, a maioria referiu utilizar a voz por mais de 9 horas diárias. Sobre a população geral, a maioria referiu não trabalhar. Quando foram comparados os scores totais obtidos nos diferentes instrumentos, tanto para a escala de sintomas vocais, quanto para o índice de fadiga vocal, a maioria dos participantes estão com scores maiores do que o ponto de corte. Já para o índice de triagem do distúrbio de voz, a maioria dos estudantes estão com scores abaixo do ponto de corte. Assim, observando as expostas dadas pelos estudantes no questionário online, conclui-se que, predominantemente, são do gênero feminino e estão no quinto semestre, os estudos encontrados sugerem manejos educacionais que incluam educação vocal preventiva. Contudo, um estudo que investigou os efeitos da educação vocal em alunos com problemas vocais, eles não observaram melhora significativa. Assim, esses resultados sugerem que há uma necessidade de mais estudos que observem a questão do ambiente e das condições de trabalho desses estudantes. Essas são as referências utilizadas. Obrigada, siga o traçado nas nossas redes sociais. E aí, families. E aí,ars. E aí,ars.